O Conselho Geral é um órgão de governo da Universidade que tem uma função, sobretudo, estratégica, mas também deliberativa e a sua função é, francamente, acompanhar o desenvolvimento da Universidade, estimular um caminho de futuro e fazer com que haja uma atividade de circulação de conhecimento mais alargada e mais profícua dentro do estabelecimento universitário. Todos que estamos aqui acreditamos muito nas universidades e, portanto, é esse o nosso entendimento.